Música A Colagem das Poveligas Uma colagem isso é fabricada, são chuvas intensas, nãoも perdeu tempo Então pega o solo desprotegido de folhagem, que as plantas que abrota e depois o desmatamento, para os us fluxos do lágrimas participar dos sols de pal esquivana Então, o desmatamento é esse novo processo de perda de solo. E esse processo de perda de solo tem mais plantas natíveis e tem plantas agrícolas. Então, a iniciativa que eu gostei foi, como eu falo, estava na comissão em janeiro de 2016, que eu fiz na 2015, mas em 2016, a proposta do Instituto Estadual do SEMIAR, o Instituto de Pesquisa. A tentativa era de que isso tivesse uma articulação regional, mas o Ceará queria continuar na frente. Então, por isso que já montou a comissão e a gente tinha como, tem, né, espero que ele tenha continuidade no momento, tem como missão pensar numa proposta diferente. Esse era a noção médical, que ele também não fez suído concorrer com esse edital. Então, junto ao médico, engenheiro de recursos hídricos, especialista de tecnologia e inovação, para propor a alternativa de ser compatível com a série de ideias que nós temos, que nós temos, cujo objetivo é conservação dos recursos naturais, quer dizer, uso sustentável e melhorar a qualidade de vida com o nosso humano. A saúde e a ambiência é o tema principal. O Ceará quer partir na frente e, simultaneamente, há uma articulação com os outros governadores dos outros estados. Mas, o Ceará não queria esperar por isso. Então, isso que já mudou a comissão, já tinha uma articulação de atacar com o CNPG para lançar o edital. E, né, bom, mudou de governo. Espero que, dificilmente, a situação vai mudar. Se mudar, seria ótimo. Mas, a situação vai mudar. E, no caso, vai acontecer mais rápido, porque o governo do estado, na particularidade, que ele é aglombo com o Estado em meio ambiente. E, quem está na Secretaria de Ciência e Tecnologia, é uma pôr. Então, a gente está num momento favorável no Estado Nacional. E eles estão tentando conversar o gás com os outros estados. Tem duas questões aqui que eu acho que ficam claras na apresentação. Por exemplo, essa daqui, existe uma iniciativa de mobilização para a comunidade científica, sociedade, para barrar a PEC 65? Isso daí tem, gente. Tem uma série de agacinados do Avast, do Facebook, entendeu? Então, tem várias iniciativas, sim, né? Que vocês fiquem atentos, né? Se não sabem, procurem. Mas, tenham agacinados, tá? Para barrar essa PEC. Já não é de agora, não. Outra questão aqui é sobre se essa PEC 65 vai reduzir o número de EIA, né? Com a restrição de alguns empreendimentos, mas que tenham outras medidas de fiscalização podem contribuir de forma para que desastres esconde de maneira diminua. Gente, ficou claro na apresentação do professor Fábio que essa PEC 65 só vai piorar a situação. Como vocês querem responder outra coisa. Mas, aparentemente, ficou claro que a PEC 65 só vai piorar. Tá? Tá? Então, uma pergunta aqui é oposta à outra. Vai que nem assim piora. Vai que nem assim piora. Vai que nem assim piora. E tem. E tem mobilização, sim, tá? Uma outra pergunta aqui para a mesa. Fala sobre a pecuária. Que a gente cerca de 50% dos gases já tem que discutir no mundo. Por que se discute tão pouco sobre isso e sobre o grande consumo de produtos de origem animal? Eu não tenho os números não, mas se discute muito. Não é pouco não. Muito, muito, muito. Na área de... Que não é da informação. A contribuição por atividades dessa natureza, por exemplo. O gado, em termos de emissão de gases, é muito bem estudado e muito bem entendido. Então, não sei quem ganhou, mas eu também nem sei muito o que dizer. É... Tem... A IDRAPA, junto com o governo brasileiro, tem desenvolvido um plano de agricultura de baixo carbono no qual a pecuária está influída, não com a intenção de diminuir a produção pecuária no país, mas sim de melhorias de práticas que diminuam a emissão de gases. Aí eu não sei o que dizer, mas... Se você muda o tipo de alimentação, de confinado de ração para pastagem, parece que diminui a emissão. Então, algumas coisas têm sido propostas, melhorias das qualidades das pastagens, para que você consiga aumentar a carga por área. Enfim, mas de algum plano para diminuir a produção em si, não. Aqui em São Carlos, nós temos a Embrava Pecuária Sudeste. E eles desenvolvem pesquisas nessa área, sim. São várias pesquisas, inclusive, tem ligado lá com um colar... Santa Madalena, esqueci o nome do colar, com um medidor de CO2, porque eles estão sim estudando isso bastante. Então, se vocês quiserem saber mais, é só procurar a professora doutora Maria Misa Nicodemo, da Embrava Pecuária Sudeste, que está participando do evento. Ela pode dar mais detalhes sobre isso. Nós mesmos temos um projeto em colaboração com a Embrava Pecuária Sudeste, para comparar o ambiente em cima com a sorris e mata. Uma outra, para tentar desenvolver modelos que sejam mais viáveis, para a gente continuar com o mercado e sem fobir muito. Uma outra para a professora Simone. A senhora afirmou que há uma diminuição no balanço de carbono conforme o aumento da temperatura da Mata Atlântica, pensando na diferença deste balanço em montanhas e restinhas. Porém, me pergunto se essa afirmação pode mesmo ser feita, visto que há tantas outras variáveis que poderiam influenciar este balanço, como por exemplo a umidade no solo. Quando a gente, com certeza, outras variáveis podem estar influenciando, mas nós fizemos uma análise para ver qual era o fator que mais influenciava essa diferença e ele foi a temperatura. Não foi nem umidade do solo e nem a temperatura, nem as características do solo. Só deixando claro que a afirmação de que você subindo no gradiente, você diminui a temperatura e diminui o balanço e aumenta o balanço para mais positivo. É neste momento, a gente não sabe, pode ser que daqui a cinco anos isso mude, não é? Que esteja diretamente relacionado com uma mudança do clima, tá? Neste cenário, agora, naquelas condições, é isso que a gente observou. Excluindo a restinga. Embora a restinga tenha o mesmo padrão, é excluindo a restinga. Porque, como eu disse, a restinga tem um solo muito diferente. A restinga é inundada sazonalmente e fica ao lado das terras baixas. Fica a menos de um quilômetro, fica a 500 metros das nossas parceiras de terras baixas. Então, a afirmação que eu fiz é, comparando terras baixas sobre montana e montana, a gente observou esse padrão. E o tipo de solo, as características químicas e tudo mais, é muito semelhante ao longo desse gradiente de altitude. Eu queria, pode ser aqui, voltar a comer carne, não eu voltar a comer carne. Se foi o vegetariano que perguntou aqui, mais algumas razões para deixar de comer carne, não é emissão de gás de sono. Porque os efeitos ambientais do modelo de se produz carne no país do Brasil, por exemplo, é extremamente danoso dos recursos aquáticos, dos víticos, dos ambientes aquáticos. Primeiro, pelo pisoteio, criando uma superfície de muito propensa ao aumento de ramal, de lavagem da região periférica, os rios e lagos, e carregando argila, aumentando a turbidez. Esse é um fator. E o outro é o volume muito grande, eu não sei exatamente, o número de milhares de litros para se produzir um quilo de água. O consumo de água vai se produzir um quilo de água muito grande. Eu queria colocar mais essa questão. Eu levei o pessoal aqui para comer churrasco hoje. Você comeu um monte, Fábio. Bem, tem problema. Comeu polenta. Pergunta à mesa. Pergunta em geral, e se vocês puderem responder assim, rapidinho, vai ser ótimo. As mudanças climáticas são reais e vencendo algo de diversos estudos nas últimas décadas. No ambiente marinho, uma das principais lacunas é a predição de efeitos sinérgicos, expressores múltiplos e nos organismos e comunidades em situações ainda não avaliadas. Em sua área de pesquisa, quais são os próximos desafios, os que mais carecem de resposta? Eu acho que eles queriam falar um pouco sobre isso durante o trabalho deles, durante a apresentação deles, mas... Eu não sei exatamente o que você quer dizer, porque... porque... efeitos e de diversidade em parte do ecosystem com diversidade, e de humanidade, e... e eu vou dizer... que... global warming... e... 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 mas eu acho que é muito importante para o produto, para o que é mais difícil eu acho que é difícil nós precisamos de um problema social para incorporar o que é acontecendo com a sociedade e eu acho que é muito importante para o governo a mío a gente foi o que a gente conhece ou a gente e também asso e, por exemplo, nós temos mais informações sobre a questão para lá eu não sei que e, no caso, a questão da assistência, não pensaram. Sim, eu queria colocar que, realmente, estudos de efeitos cinéticos, eles necessitam de que a gente trabalhe com um experimento automatorial, com múltiplas combinações de fatores, em laboratório. Então, é verdade que nós temos muito menos experimentos, muito menos trabalhos complicados, com esse termo de terminamento automatorial, com combinações de múltiplas expressões. Mas, na verdade, temos os mesmos, que é verdade que eu usei um sistema de água doce, as mesmas variáveis físicas e químicas, e nós sabemos que, quando o organismo já está fisiologicamente ter limitado por um estressor, então, a chance de que tenha efeitos cinéticos é muito maior do que parte dos outros. Aí, se esqueci de, já, alguns trabalhos feitos com as variações previstas para o pH, a quantidade de celulores, o trocamento do pH, também, todos os outros estressores, se eles ficarem fisiologicamente próximos ao seu limite, sobre o que nós acreditamos, como o caso do branqueamento dos corais, a fisiologia das três espécies de algas, muitas das algas que estão aí, como o oceano-bateres e outros grupos, eles estão aqui há milhões de anos, né? E algumas espécies surgiram em áreas diferentes, sob condições diferentes, e tanto as algas, os produtores primários, quando os outros, que é o que é a cadeia alimentar, eles estão sujeitos, sabem que seus limites subvenhores, ou inferiores, dependendo do fator, sejam atingidos. E os problemas, os efeitos sobre os ecossistemas, também precisam ser avaliados do ponto de vista de que, se um elo na cadeia alimentar é afetado, esse efeito se torparará para diferentes erros, né? Para diferentes erros próprios ou para diferentes funções no ecossistema. No caso das algas doces, né? Os sistemas que forem funcionalmente, tiverem maior diversidade funcional, que eles terão maior incidência, não olhando apenas para a diversidade específica, para a riqueza de espécies, mas muito mais para a diversidade funcional, porque a gente diz que o homem que aproveita, né? Um fenómeno observado na natureza, que é o da reivindância, né? De espécies, né? Que você tem funções privadas ou funções bastante próximas. Então, é uma combinação de riqueza de espécies, porque uma pode substituir a outra ou ocupar parcialmente no lixo, né? Se for perdida. Mas também, né? Tem muitos papéis, novos processos de coberano, novas funções serão levantadas, né? Então, aquele que o senhor tem que daria a exergia, quer dizer, usando uma, de um fenómeno muito forte, né? Para que o sistema, não sei, se continua a funcionar mais próximo do que é. Rapidinho, eu acho que, em termos de área, até com sistemas terrestres, o principal desafio que nós temos agora é entender o que acontece abaixo do solo. Porque ele determina muito de como as coisas vão acontecer acima do solo e é uma caixa preta, digamos assim. Eu acho que a gente não sabe quase nada e isso é realmente um desafio. Desculpa, gente, mas é que nós estamos atrasados. O professor, eu tenho uma pergunta aqui bem rápida para o meu dado. A partir da queda de riqueza da Assembleia, agora espera-se o mesmo para outras formas de vida, como epíticas e lianas. Podemos dizer, então, que a homogeneização é inevitável? Obrigada. 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 This depends on the association between trees and other lifeforms, for example the epiphytes may in some cases be related to the species of trees, but other epiphytes can degenerate and the other is the same, some species are linked to some trees species and others to more different species Then if the reduction in the species weakness is a failure, I would say that the species species or epiphytes and the others will also reduce, but the percentage of species that are species will determine what changes will happen in other communities Thank you Professor Miguel, thank you Banca Here is a comment about Professor Fabio Thank you all for watching Here is a comment about Professor Fabio He almost made me cry at the beginning, I have to confess That the absence of Professor José Eduardo here is really quite sad because he, with me, preconceived the way and the people who would participate in this symposium So it is really quite sad for this and also for him to be so important for this program And the Professor Fabio, he was inspired by someone here in the plate And the Professor Fabio, it is incredible to see humanity as scientists as such a red and pure quality Humanity in the world Somos viradas com orgulho, as would I be present to my person I am proud to be the gods A hug from my dad was to be touched by the words The presentation Well, thank you, Fabio Obrigada a todos da mesa, obrigada a Matéria.